Fala galera beleza bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje galera vem trazer um vídeo mais um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver queria falar da minha placa gtx 1060 de 6gb é uma placa que nunca foi aberta galera não tá precisando tá é passar pelo procedimento que eu vou fazer agora aqui no vídeo mas eu já quero aproveitar que eu vou fazer isso e já filmar um conteúdo que pode estar ajudando muita gente aí tá bom no YouTube aí é caso você tenha queda de rendimento sobre aquecimento da sua placa de vídeo aí você tá percebendo que os jogos aí tá travando sua placa tá aquecendo mais do que o normal é recomendado você tá trocando é a pasta térmica dela tá então eu vou ensinar isso para vocês tô usando uma luva para não ter o perigo de eu passar suor da minha mão nos contatos tal e os componentes aqui da placa é justamente aqui também né que eu não gosto de tocar aqui sem luva porque é esse material oxida fácil né ficou as manchas de dedo bem feia inclusive já até tem um pouco aqui ó galera é recomendado você descarregar a sua eletricidade estática das suas mãos né para você fazer esse procedimento e os materiais que você vai precisar para esse procedimento papel higiênico ou aqueles paninhos flanelinha ou algodão de preferência papel higiênico um pouco bem macio tá já vocês vão entender porquê o cotonete eu sempre uso o nosso aliado e ao que eu procuro um potinho qualquer não precisa ser desses tá você que é uma tem tampa né justamente galera pá para guardar esses parafusos da placa que você vai soltar aí aqui é fundamental você tem isso aqui tá bom você tem que ter um potinho para você não perder esses parafusos porque ele eles são próprios para prender aqui a o seu cooler em cima da sua GPU tá é espero que a qualidade do vídeo esteja de boa outra coisa que vocês vão precisar borracha comum de escola mesmo tá que ela esteja bem branquinha e passa térmica de preferência a prata até deixei cair aqui mas tá passa térmica da prata é a mais recomendada tem gente que usa branca né eu vou dar acelerada aqui no vídeo eu vou soltar a detalhe esqueci vocês vão precisar também aí a bordo as mães ou as irmãs ou a namorada pegue um secador de cabelo emprestado com a sua mãe namorada desse lado desde que você consiga um secador de cabelo é fundamental para galera vou acelerar o vídeo aqui enquanto eu desparafuso e guardo os parafusos para não perder e já volto galera galera voltei desparafusei para minha surpresa galera eu não precisei não precisei usar o secador de cabelo porque o secador de cabelo é usado galera quando você desparafuso os parafusos em cima do GPU quando você vai puxar se a sua pasta térmica tiver extremamente seca galera ela vai pode romper alguns pontos de solda aqui dentro porque ela tipo bem que vira uma uma cola tá enquanto você força alguns pinos de solda que são bem pequenos e bem esquecidas eles comprem é daí que a placa de vídeo dá problemas de drive é não dá vídeo não dá som não dá imagem entendeu então às vezes é coisa boba tá que causa problema numa placa de vídeo é na verdade eu vou mostrar aqui para eu não precisei usar a força assim que eu levantei ela já soltou ou seja minha pasta térmica não tá seca né eu vou só soltar o cooler aqui galera e ele fica bem aqui na minha placa ó tá vendo é um pininho que você tem que puxar de forma laterais você puxa de um lado puxa do outro puxa de um jeitinho não vai dar para vocês verem aí mas que é um negócio bem ruim de tirar consegui tirar galera e tá aqui tá bom ó a pasta térmica galera ela não tá muito seca tá mas ela tá visivelmente seca não está muito mas está aqui ó galera eu encontrei um obstáculo aqui no meu caminho tá eu não encontrei o meu pincel anti-estático para poder tá tirando essas coelhinhas aqui ó mas não tem segredo e eu posicionar melhor seu celular para poder tá filmando aqui galera que tá com medo que não pegar nada tá falando falando eu não tô fazendo porra nenhuma do vídeo aqui ó tá simbola um pouquinho e fazer cargadinha né galera vamos pegar uma tela vamos forrar aqui tá vou molhar a ponta do componete e vamos passar bem novinho vamos só pra ver se sujeira aqui tá fazer uma organização bem bonitinha né galera tá acompanha o vídeo aí vou dar uma acelerada e vou terminando o retorno e aí e aí e aí e aí e aí terminei galera ó terminei vocês podem ver que tá bem limpinho ó tá até brilhando e é assim que tem que tá tá sempre galera com o conto net para vocês não forçarem e não fizem fazerem nada de errado tá e é e dá para ver com a placa bem zerada né novinha porque da borracha galera borracha vai servir para vocês limparem o contato e daí é daí que entra o papel higiênico também tá e deixa eu passar borracha aqui para vocês ó esse lado também amarelado e esse lado também vou passar de um lado e depois eu mostro do outro para vocês verem qual a diferença e aí galera galera não vai dar para notar muita diferença ó esse lado tá muito amarelado aqui ó e isso aqui é um mínimo de oxidação oxidação caso da umidade que tem até no ar né e mesmo tá conectado ali pega um pouco conectado na aqui ó esse lado já tá mais um pouco claro se você pode poder perceber é amarelado essa e esse conector PCI ele é amarelado mas você for ver bem do outro lado que eu não passei a borracha tá bem mais amarelado ou seja é um pouco de oxidação né galera com o tempo isso é comum tá muito comum então não se assustem se eu estiver extremamente amarelado vou passar desse lado para finalizar o detalhe galera não se esqueçam bem devagar tá aí galera ó já saiu um pouco daquele excesso de amarelado eu não sei se no vídeo vai dar para mostrar mas para mim é bem nítido tá a diferença que tá é bem menos amarelado daquele amarelado absurdo sabe ó não é visível tá galera mas ficam os resíduos de borracha aqui nesse nesse trilho nesse trilho PCI então a gente vai passar aí daí que entra o papel higiênico um pouco úmido com álcool isopropílico nunca usar álcool normal tá galera tem uns louco aí na internet que usa álcool comum mas álcool comum tem muito muita água ou seja pode oxidar sua placa e com o tempo tá ligado álcool comum esquece álcool isopropílico pega o papel higiênico joga um pouquinho de álcool e passa no trilho galera não precisa se preocupar em passar secador ou nada porque o álcool ele seca de forma natural tá eu esqueci de passar aqui ó eu não sei se é importante mas é bom passar também né tá bom galera ó tá bem limpo tá vendo ó tá bem higienizado galera voltei é eu não achei o meu pincel antistático é para tá tirando essas poeiras daqui mas eu vou passar o contonete mesmo então me contei com o contonete tá arrumei um pouco de algodão para poder tirar isso aqui eu recomendo algodão tá ou papel higiênico mesmo também é a mesma coisa jogue álcool aqui tá galera só algumas gotas para poder ficar mole essa passa térmica bem fácil de você tirar e aplicação eu já explico para vocês tá vou limpar aqui e já volto galera voltei olha para vocês verem como tá bem limpinho aqui tá tirando esses cantos aqui que estão com poeira tá vendo mas de resto ali que eu não achei meu pincel galera não vou conseguir limpar esses cantos mas eu vou tentar limpar um trato aqui com e com o cotonete ao seu propírito mesmo ó passei o óculos o propírito com o cotonete e deu para ver que eles aquelas poeiras ali juntou bastante sujeira até eu não terminei indo vou passar de novo mas também surgiu e o cooler em si galera ele não tá tão sujo tá então não vou limpar ele tá já vi casos piores mas o meu tá de boa galera agora vem o assunto que eu queria abordar com você em relação a aplicação da pasta termita galera muitos gente muito muitas pessoas por aí dizem que passar em excesso é prejudicial tanto faz para o processador ou para gpu de placa de vídeo mas galera entendam é melhor você passar passar em excesso do que faltar porque se faltar vai esquentar e se você passar em excesso e não vai faltar correto e em tem mente que você não precisa lambuzar também galera preencher o quadro aqui completamente e para você não fazer também um exagero né vou até pegar aqui um negócio para começar a subir a na verdade é fundamental nessa parte né vou mostrar para vocês a aplicação e vocês fiquem de olho como é feito e aí galera ó eu passei lembrando galera que tem sempre que dá contato da gpu com dissipador por sempre eu não sou de passar no dissipador tá galera mas assim para não faltar eu vou passar um pouco também até para garantir também que vai haver o contato da pasta térmica com a gpu tá bom vou passar aqui de forma oval vou dar uma circulada que é porque o dissipador é redondo né e aí ó ó não vai faltar galera ó não vai faltar pasta térmica na minha gpu ou seja vou ter um refrigeramento com uma refrigeração muito boa tá muito boa mesmo e agora é partir e fechar a placa e tá aí tudo certo primeiro vou conectar o meu pulo por em seguida vou encaixar aqui a placa perfeitamente para mim poder parafusar não sei se vai dar para vocês verem mas a pasta térmica tá com um contato muito bom e aí galera ó bem alinhadinho para parafusar galera vocês vão fazer o o seguinte ó vocês vão parafusar um aqui logo em seguida aqui aqui e aqui tipo fazendo um x entendeu para você pressionar o parafuso de forma correta em cima da gpu e para a técnica sentar certinho aqui no dissipador tá aqui o potinho dos parafusos como vocês podem ver tem que ter cuidado para não perder os parafusos porque esses parafusos galera ó eu queria mostrar para vocês ó eles tem umas bolinhas ó e aí ó tem umas bolinhas e não pode perder eles E aí 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 galera tá aqui tá olha tá aqui montadinho observe bem que eu tive que romper que o selo deve já colocar mas essa minha placa ela já não já não estava mais na garantia então não tem problema né eu tá rompendo aí o selo e eu recomendo a vocês tá não tá trocando a pasta térmica caso esteja ainda na garantia porque se a sua placa de vídeo estiver na garantia você rompeu o selo acho que a fabricante não vai efetuar manutenção mesma troca da sua placa tá bom mas tá aí galera tutorial feito espero que vocês tenham entendido apesar da posição do celular que está bem ruim e eu não tenho mais aonde apoiar e peço desculpa para vocês se vocês não entenderam alguma parte tá mas deixa aí nos comentários eu sei que a pessoa o pessoal que acompanha no canal é uma pessoal bem pequeno né comparado a outros canais mas espero ter ajudado alguém ou pelo menos fazer vocês entendendo é um básico de uma higienização de placa de vídeo porque eu mesmo curto muito PC gamer e não perca galera no final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o meu PC tá bom e tá passando a configuração na tela para vocês tá eu não sei se eu nunca mostrei para vocês mas acredito que não para você estar vendo vendo aí onde são gravadas minhas gameplays o meu setup e tal e espero que vocês curtam tá bom é eu vou instalar a placa de novo no PC e vou filmar o meu computador para vocês o canal tá acompanhando e vendo aonde que eu jogo e me distraio e descarrego boa parte dos pensamentos negativos diários aí que todo mundo tem né é onde eu me desestresso e curto mais né galera e aproveita aí os momentos beleza mas é isso aí galera vejo vocês lá com o meu PC montado valeu galera essa é a minha máquina tá vou tá mostrando para vocês aqui o gabinete de perto tá bom eu gostei desse gabinete galera eu não lembro o modelo mas eu vou procurar na internet e coloca para vocês aí na tela colei os adesivos aqui tanto do processador quanto da HyperX que é o meu memória RAM tá ele é tudo branco simples acrílico tampa lateral de acrílico e você pode vocês podem observar em que ele deixa o os cabos bem escondido né então dá para fazer um cable manage nele bem legal tá lá as HyperX ó galera vou deixar para vocês o meu setup aí na tela para vocês você vai tá passando aí agora nesse exato momento na hora que eu estou falando eu não vou falar aqui de cabeça mas vou deixar para vocês porque é muita outra coisa e aqui tá o controlador do LED RGB onde eu controlo por esse controle aqui tá vocês podem ver que eu consigo deixar de qualquer cor tá vendo e também cores aleatórias né vocês podem estar observando aqui e o controlador RGB galera controlado fiz uma adaptação para saída da própria fonte tá aí consigo deixar de qualquer cor mas isso machuca bastante os olhos dá até dor de a cabeça então eu deixo ele bem desligado e jogou assim tá só com os fãs mesmo os LEDs dos fãs azuis tá tem um aqui na frente também tá aí galera esse é meu a minha máquina beleza monitorzinho simples 2ms de resposta é fundamental para jogar FPS né galera de 75 Hz não é um 144 como eu gostaria tá aqui meu teclado x-bom semi-mecânico uma marca muito boa tem milhares aí melhor que essa mas é o orçamento coube né e solta um mouse que eu priorizei para gastar um pouco que é um Logitech modelo G203 Prodigy Gamer cara muito diferente galera se jogar com o mouse com sensor ótico do que um do que o a laser né aquele laser ótico lá que é horrível não tem precisão alguma recomendo vocês comprarem um desse esse é meu PC galera meu setup tá aí na tela espero que vocês tenham gostado e esse é o vídeo valeu e fui